É esse desafio que nós queremos fazer aos nossos amigos da Arábia Saudita. É que vocês construam parcerias com os nossos empresários, para que as empresas brasileiras gerem desenvolvimento no Brasil. O encontro com o Emir foi importante por duas razões. Primeiro, porque o Brasil voltou a participar da lei política mundial e o Catar é um parceiro importante. A segunda coisa é o agradecimento ao Catar, porque o Catar tem um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de casa. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. 28 edições da COP, para que pela primeira vez a floresta viesse falar por si só. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos. Legenda Adriana Zanotto